Bom pessoal, tô chegando, mais informações, sejam bem-vindos ao canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 1º de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, Rodrigo Maia, sem sombra de dúvidas, é um dos, senão o pior presidente da Câmara e a parte que mais devemos fazer ênfase é graças a ele que o Brasil não anda pra frente. Presta atenção nisso aqui, ó. O valentão Rodrigo Maia, o principal entrave para o Brasil hoje. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que ele quer, ele quer porque quer de todas as maneiras, né, a reeleição da casa. Rodrigo Felim, ó o nome do homem aqui, Rodrigo Felim, do Ibarra, Epitácio Maia, vulgo Rodriguinho Maia, ou também Botafogo, né? É o principal entrave para o Brasil hoje, uma única pessoa eleita deputado federal por apenas pouco mais de 70 mil votos, mais que infelizmente tem o poder institucional advindo do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Gente, presta atenção, o cara tem 70 e poucos mil votos. E ele escolhe, e ele decide o destino de mais de 200 milhões de pessoas. É algo, chega a ser absurdo, cara. Faz o que quer para impedir a retomada econômica do país, por puro capricho em uma quebra de braço, infantil e antipatriótica com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o próprio governo. As privatizações não sairão, pois a Câmara dos Deputados não as votará. As medidas de modernização para a reforma do país não serão pautadas na Câmara. E isso porque o Felinto enfiou na cabeça que ele tem o poder de controlar o que o governo, o executivo, esfera de poder diversa daquele mesmo ocupa, pode ou não pode fazer, bem como em que tempo e com qual ritmo. Ou seja, o cara decide, o presidente Paulo Guedes, essa reforma aí, gente, é algo importante para a retomada do país. Algumas pautas importantes para que o Brasil ande, pois o cara segura lá, o cara dificulta, o cara não põe a coisa para andar, não põe para ser debatida. Enquanto isso, pessoas estão sofrendo, desemprego aumentando, depois vão colocar na conta do presidente da República, né? Ele só vai sossegar quando conseguir derrotar Paulo Guedes, fazendo sair do governo. Isso já virou uma questão pessoal do bullying. Vale então, em inglês, Rodriguinho. Ixi, bullying, Rodriguinho. Se a população do Rio de Janeiro reconduzir Rodrigo Maia a mais um mandato de deputado federal, nada disso mudará. Como eu já digo, a quantidade de votos de um parlamentar pouco importa. No final, um milhão de eleitores, ou apenas 74 mil, como no caso de Maia, dá no mesmo. O que conta mesmo é o trânsito na cidadela chamada Câmara dos Deputados. Uma vez lá dentro, acabou. Você pode ser eleito com um voto. Você vai, né? E piora ele que é presidente da casa, gente. Aí lascou tudo. Pobre povo brasileiro. Tá aqui a... Tá aqui a matéria, né? Bom, gente. É preciso que... É aqui que eu falo pra vocês. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que aprender a observar os fatos. Então, se analisa comigo aqui, gente. Maia e Alcolumbre. Quantas pautas esses caras estão segurando? Ó, quando eu olho pra questão da reforma da Previdência, gente. Que levou quase um ano. Uma coisa que levaria três meses, gente. Três meses era o suficiente pra se resolver o problema da reforma da Previdência. Tanto na Câmara quanto no Senado. Mas não. O negócio levou um ano, viu? Saiu o quê? Outubro, novembro do ano passado. Uma coisa que chegou em março. Finalzinho de fevereiro, comecinho de março. É por essas e outras que a gente vê o porquê que o Brasil não cresce. Agora, vamos culpar quem? Vamos culpar o Bolsonaro. Porque ele é o presidente da República. Porque ele prometeu fazer isso, ele prometeu fazer aquilo, ele prometeu mudar isso, ele prometeu mudar aquilo. E não mudou nada. Aí a gente esquece de olhar pra Câmara e pra o Senado. Que pegaram os projetos que o Bolsonaro disse que ia mandar pra fazer, pra fazer a mudança. Que pegaram esses projetos, essas pautas, colocaram na gaveta lá e ficam numa quebra de braço com o governo. Tá aí essa questão da reforma, gente. A coisa precisa tomar rumo. O Brasil precisa se levantar. O Brasil precisa se reerguer. Agora, é aí que você percebe o quanto essa turma tá pouco se lixando pro cidadão brasileiro. Por quê? Esses caras recebem todos os meses 30 e poucos mil reais. Mais os penduricários que eles ganham lá. Pra eles tá tudo bem, gente. Rodrigo Maia tem até 2022. Ninguém manda ele embora. Se ele sentar naquela cadeira e não fazer nada, tá ganhando do mesmo jeito. Agora, é óbvio que o cara vai brigar pelo poder porque ele tá envolvido em corrupção e precisa da cadeira da presidência da Câmara, junto com o Alcolumbre no Senado, pra se manterem impunes e livres. E tem o outro ponto, né? É óbvio. Eles praticamente, esses dois aí, têm trabalhado contra o governo. Têm trabalhado contra Bolsonaro. Eu fico olhando, cara, e quando a reforma da Previdência saiu, eu achei, sabe? Eu falei, cara, é uma falta de... Bom, hoje a gente sabe que a Globo chamou Rodrigo Maia, pai da reforma. Como se fosse Rodrigo Maia quem tivesse decidido tudo. Como se fosse ele que tivesse... Tirou os méritos do Paulo Guedes, da equipe do Paulo... E colocou tudo nas mãos do Rodrigo Maia. E isso depois dos caras depenarem boa parte da reforma da Previdência. Olha o Brasil hoje aqui precisando. E aí? Se nós viessemos na mesma linha que nós vimos antes da reforma, gente, cara, o Brasil hoje tá num buraco, num abismo. Você vê, ao ponto da OCD, da OCD, né? Chamar Paulo Guedes pra liberar, liderar a retomada econômica. É um reconhecimento que o Brasil tá tendo, gente. Que a esquerda faz de tudo pra você não ver, não saber. A nossa política econômica, ela tá no caminho certo, ela tá dando certo. A única coisa que tá dando errado é o presidente da Câmara e do Senado. São os presidentes da Câmara e do Senado. Infelizmente, nós não temos no regimento, e eu acho que deveria ter no regimento, um dispositivo, um artigo, que colocasse tempo para que um deputado, para que o presidente das casas pudesse colocar os projetos pra andar. Por exemplo, né, sei lá, dois meses, três meses, o projeto não poderia ficar parado mais do que esse período. Né, como por exemplo, nós temos a CPI da Lava Toga, nós temos os pedidos de impeachment, que já, ó, já fazem anos que estão lá. Já faz ano que tá, ano, mais de anos que estão lá. Né, um, um, tem uns que fez um ano, outros já estão antes mesmo até do presidente Bolsonaro assumir. Parados, por quê? A boa vontade dos camaradas. Agora, se nós tivéssemos um regimento que não só obrigasse, desse um prazo e punisse também o não cumprimento desse prazo, as coisas talvez andassem melhor no país. Né, você tem reforma tributária, gente, pra, né, você tem, cara, nós estamos saindo de uma pandemia. Ao invés desses caras observarem a situação crítica do país, poderíamos estar numa situação muito pior, poderíamos. Temos tudo, temos tudo pra recuperar aí o PIB. Né, nós vemos aí o, 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 vários especialistas falando aí, graças a Deus eles deram, eles erraram. Né, muita gente falou em queda de PIB de 10 pontos, zero, não sei o quê, graças a Deus nosso PIB não caiu tanto assim. Erraram de novo. Mostra que a nossa economia tá sendo conduzida por um ministro e uma equipe que tem conhecimento no que tá fazendo. Agora, é uma pena que Maia não compactue do mesmo objetivo. Afinal de contas, pra Maia, o que conta é o poder que ele tem nas mãos. Gente, é o desespero de Rodrigo Maia. Tá chegando ali, ó, nós estamos em outubro, você tem novembro, dezembro, entra o recesso. Os caras só vão voltar em fevereiro. Ele, você sabe o que é que vai passar no apagar das luzes? Presta atenção no que eu tô falando, é a PEC da reeleição. Vai ser assim, ó, no apagar das luzes, vai ser a, se bobear, vai ser a última coisa a ser votada. Que é pra garantir que ninguém bata de frente. Eles vão sair em recesso e acabou. Né, mas vamos tocar o barco pra frente, gente. Vamos trabalhar, vamos ficar de olho. 2022 tá aí. 2022 tá aí. Pessoal do Rio de Janeiro, vocês estão vendo quem é Rodrigo Maia. Talvez você pudesse hoje, tá vivendo, né, uma situação melhor economicamente falando, mas os entraves de Maia, o poder subiu a cabeça do menino, né, ele vem substituindo ali o Cunha, ó, e gostou da cadeira, né. Mas, enfim, canal Brasil Notícias. Se hoje o Brasil tá numa situação que está, a culpa não é do presidente, a culpa não é de Paulo Guedes. A parte deles, eles têm feito. A pergunta é, quando é que Maia vai colocar pra andar os projetos de recuperação econômicas que estão lá? Gente, o marco do saneamento, quando é que veio sair? Desde quando tá lá? Pensa nisso. Fui.